E aí galera, esse vídeo vai ser bem rápido e é só você vir aqui em menu, clicar aqui no shopping e aqui vai ter esse local onde você pode comprar alguns itens, mas nesse vídeo eu vou estar falando sobre esses cristais aqui que estão dando 300 cristais pra você estar comprando aqui, você vai gastar 40 dessa medalha que você consegue ganhar lá no PVP quando você batalha lá no PVP, você ganha e ganha a batalha, você consegue receber 5 medalhas desse daqui e quando você perde a batalha lá no PVP, você ganha somente uma então faça as batalhas lá no PVP e aí você vem aqui e compra esses cristais e com certeza vai estar te ajudando aí nos seus summons e é um momento muito importante pra gente estar fazendo summon aí no jogo tem um evento do Mr. Satan que está dando 50 cristais por dia, tem um evento aqui do Ultra Spice Time Rush que dá bastante cristais tem um evento do Brawly e esse outro Brawly aqui também no evento History então vai fazendo aí galera, vamos buscar o máximo de cristais pra fazer summon nos banners então é isso, esse vídeo vai ficar por aqui, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal se não for inscrito e espero você no próximo vídeo, valeu, falou e fui! tchau